E aí galera, hoje eu vim aqui dar conselhos. Mas Mariana, conselhos pra quem? Se você acompanha a minha página, você vai ver que algum dia desses eu postei sobre o que tá se passando na vida de vocês. Quais são seus problemas, problemas no relacionamento, na família, no trabalho, com os amigos. E vocês me mandaram algumas questões e eu vou responder aqui pra vocês. Claro, eu não sou a dona da verdade, cada um segue o que quiser da sua vida. Mas eu vou aconselhar da forma que eu faria. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Até que ponto é realmente bom gostar de si mesmo? Porque anos atrás uma psicóloga disse que eu tinha que gostar mais de mim mesmo. Que eu não seria capaz de ter uma relação enquanto eu mesmo não gostasse de mim. Hoje, exatos 3 anos depois, não consigo ter relações pois gosto muito de mim mesmo. Então acabo me enjoando rápido das pessoas. Talvez por querer que sejam parecidas ou iguais a mim. A pergunta é, como gostar de si mesmo sem criar expectativas irreais para seu parceiro de relacionamento? Bom, eu entendi o que sua psicóloga falou. Ela quis dizer que você não pode simplesmente ficar disponível para as outras pessoas, fazer tudo o que os outros querem. Você precisa se amar, você tá em primeiro lugar. Você fazer as coisas por você. E consequentemente, ter uma relação amigável com as outras pessoas. Você precisa estar bem consigo mesmo para poder ter um relacionamento saudável. Isso não quer dizer que você tem que procurar uma pessoa igual a você. Isso quer dizer que você precise procurar uma pessoa que te agregue coisas boas. Que te complete com uma pessoa que seja companheira, que goste de você do jeito que você é, que não tente te mudar, que não tente fazer com que você faça coisas que você não quer. Não adianta idealizar uma pessoa e esperar essa pessoa aparecer. Porque isso é conto de fadas, príncipe encantado, entendeu? Então a questão é, aprenda a gostar da pessoa do jeito que ela é, como ela precisa aprender a gostar de você do jeito que você é. Próxima. Meu melhor amigo gosta de mim, faz anos. E eu acho que tem uma pequena quedinha por ele. Mas sempre que desabafo isso com a minha melhor amiga ou pros meus amigos, eles contam pra todo mundo. Já conversei, mas não adianta. O que devo fazer? Eu acho que primeiro que esses seus amigos aí não são tão amigos, né? Como assim você conta um segredo e sai espalhando pra todo mundo? Aí já não dá, né Brasil? Vamos arranjar uns amigos mais confiáveis aí. Mas quanto ao seu paquera, na verdade, amigo, se você acha que sente alguma coisa por ele, dá uma chance. Se há tantos anos ele gosta de você e você sabe isso claramente, deixa ele saber também qual o problema. Você não deve ter vergonha de gostar de alguém. Então se eu fosse você, eu ia lá e falava isso pra ele. Quem sabe não dá certo? Próximo. Como resolver o problema da timidez. Eu sou muito tímido e queria mudar isso, mas não sei como. Timidez é um assunto muito falado, né? Tem muita gente que é super tímido e não consegue falar com as pessoas, se socializar. Principalmente o pessoal que tá na escola ainda, não se sente à vontade de falar com as outras crianças. Então essa dica vai pra quem é tímido e pra os pais das pessoas tímidas. Uma ótima coisa pra deixar a timidez de lado é começar algum curso. Um curso de teatro, de comunicação. Algum tipo de curso que a pessoa precise falar com outras pessoas. Estar sempre em comunicação. Até mesmo gravar um vídeo olhando pra câmera. Acredito que a melhor coisa mesmo é fazer um curso de teatro. Várias pessoas que eu conheço que fazem teatro entraram no teatro por conta da timidez. E hoje em dia tão aí falando com todo mundo. Então procure fazer alguma coisa que te obrigue a falar com as pessoas. A se comunicar. Estabeleça metas pra você mesmo. Começa conversando com a família, depois com algum amigo. Fazer amizade é uma coisa super fácil. Você chega pra pessoa e fala assim, oi, quer ser meu amigo? Pronto, acabou. Era assim que eu ia fazer. Que eu sou dessas, né? Uma ótima coisa também são os jogos de tabuleiro. Porque hoje em dia a galera só fica na internet, no computador, fechado ali no quarto. E os jogos de tabuleiro colocam as pessoas frente a frente numa mesa. Onde você vai jogar e conversar e falar, fazer estratégias. Desenvolve a comunicação, atenção, pensamento, tudo. Então fica aí essa dica. Problems com a suegra para entrar a lo de mi menina. Queria muito dar um conselho. Mas no caso, eu não tô sabendo o que que tá escrito. Que no ar o espanhol. Ou qualquer que seja essa língua que eu não sei qual é. Próximo. Me dá um conselho sobre o que devo fazer quando compro um jogo caro. Começo a jogar e detesto ele. O que fazer se ele desvaloriza rápido? Pois é, isso acontece bastante comigo, né Brasil? Eu que tenho essa coleção de jogos, tenho até a loja. O que que eu te aconselho a fazer é leirar esse jogo. Vai em sites de board game e lá tem os leirões. Você coloca o seu jogo à venda e deixa as pessoas darem uns lances. E melhor que isso, pesquise bem antes de comprar o jogo. Assim você evita de comprar jogos que você vai detestar. Mário, meu problema é com o crush. O lindo só me enrola, mas eu não consigo desistir dele. O que faço pra sair desse chove e não molha? Ai, meu amor. Não, né? Não dá. Se não dá, não dá não. Porque ou chove ou não molha. Eu acho que não dá, né Brasil? Acho que você tem que dar um jeito nessa situação da seguinte forma. Primeiro, você deve se amar, né? Precisa se valorizar. Você não pode cair com uma pessoa que está te enrolando. Tá te enrolando? Você bota na parede e fala assim. Ou fica comigo ou me deixa embora. Acabou. Porque é o seguinte, se o cara realmente gosta de você, ele não vai deixar você ir embora. Não vai deixar. Ele pode até se fazer de difícil, né? Aqueles primeiros dias. Ah, tá bom aí, beleza. Mas daí a pouquinho, ó. Vai bater aquele momento que ele vai falar assim. Poxa, que saudade. Como era bom. E vai te procurar. Agora, caso isso não aconteça, aí eu te digo. Meu bem. Ótimo que acabou. Porque assim você não fica sendo enrolada. Não fica aí nessa situação. É até melhor que acabe. Porque assim você arranja uma pessoa que realmente se importa com você. Então faça isso. Bota na parede. Ou fica. Ou vai embora. Porque sou dessas. O que fazer quando eu tô afim de uma garota, sei que ela não vai ficar afim de mim, mas ela sempre me pede conselhos de como ficar com o cara que eu detesto. Acho o seguinte, você precisa falar pra ela. Você nem precisa falar que você é afim dela. Você simplesmente fala, não tô afim de falar sobre isso. Tipo assim, ela vem e fala, ai então, aí o fulano vai se falar assim, ai tô ocupado agora, desculpa, não dá pra falar. Ou, e aí de novo essa história desse cara, para. De cana. Mas o que eu faria mesmo é chegar e falar. Olha, você devia ficar com quem realmente gosta de você. Fica aí essa dica. Mari, faz três anos que minha mãe me prometeu um peixe. E toda vez que eu falo pra ela, ela fala que vai me dar no Natal. Mas uma pergunta. Ela acha que eu sou irresponsável ou ela acha que vai jogar dinheiro fora? O que você acha? Bom, jogar dinheiro fora não vai, porque peixe é super baratinho. Agora, você precisa ser responsável. Então você tem que chegar pra sua mãe e fazer exatamente essa pergunta pra ela. E não só fazer essa pergunta, você precisa falar pra ela. Mãe, eu vou ser super responsável com o meu peixinho. Mas não basta só falar. Tem que ser de verdade, hein? Entrevista de emprego. É um problema terrível. Pois é, é um problema terrível. Mas você precisa se preparar. Você precisa pesquisar sobre a empresa onde você está indo fazer entrevista. E sempre manter a calma. É só uma entrevista de emprego. Nada além disso. Preguiça de estudar. Como resolver? Ah, meu bem. Que preguiçosa. Não tá até parecendo eu. Bom, preguiça de estudar, o que a gente faz? Enrola, vê o mosquito passar. E aí quando começa a se ferrar nas notas, vai correr atrás desse prejuízo, meu bem. Bora estudar. Não devia nem estar vendo esse vídeo. Vai estudar já. Vou chamar tua mãe, hein? Bom, a próxima pergunta é super, hiper, mega longa. Então eu vou resumir. Ela passou quatro anos apaixonada por um cara que dizia que também a amava, mas não demonstrava em ações. Entre brigas e indas e vindas e mais brigas e idas e vindas, acabaram que tiveram uma super briga e não estão mais falando. Porque diz ele que ela é o mandado da família, que segue tudo à risca. Que tudo que os pais falam e que a família exige, ela faz. A pergunta é, ao meu olhar, ele não está respeitando quem eu sou e o que eu acredito. E tá querendo me mudar em algo que ele acha certo, sem ligar pro que eu penso. O que você acha? Primeiramente, eu acho que ninguém deve ficar sem se falar, por motivo nenhum. Então seja pra ficar junto, pra ficar separado, não importa. Eu acho que sempre deve ter uma conversa pra resolver essa situação. Mesmo que seja pra ser simplesmente amigos. De qualquer forma, como eu já respondi em perguntas anteriores, eu acho que você deve seguir o que você acha certo. Porque é a sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Claro que quando você tá num relacionamento, você tem que ceder também. Você tem que entender o lado da outra pessoa, como a pessoa também tem que entender o seu lado. E nesse caso, ele não tá entendendo muito bem, né? Então eu acho que nem você deve ser rígida demais e nem ele não aceitar as coisas que você acha. Vocês precisam conversar e entrar num acordo. Caso não haja um acordo, permaneça na amizade e tá tudo ótimo. Pode ter certeza que você vai encontrar alguém que também siga as coisas que você acha certo. E com isso tudo eu quero dizer que, se é pra dar certo, vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não acabou. Sou lésbica assumida, mas ultimamente meu corpo tem me incomodado muito. Estou pensando em fazer a transição de gênero. Mas acabo ficando com receio, minha cabeça anda uma bagunça. Isso eu não posso te aconselhar. Porque é uma coisa muito íntima. É uma coisa que você tem que sentir lá no seu coração, lá dentro. O que vai te fazer feliz? O mais importante é, pesquise bastante sobre o assunto antes de tomar uma decisão. Converse com pessoas que já fizeram essa transição. E aí sim você decide, seguindo o que o seu coração tá mandando. Se vai te fazer bem, se vai te fazer feliz, vai em frente. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Escreve aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Marque seus amigos que tem problemas parecidos com esses. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau!